A cartografia, ela é hoje em dia um conhecimento totalmente difundido e utilizado. Basta ver o uso que tu faz no GPS e Google Earth e outras ferramentas que são muito comuns. Mas o que a gente está discutindo aqui é cartografia histórica. E é o trabalho de um cartógrafo particular, o nome de José Pedro Fortes, que criou em 1722 um manual, um modo mais prático e fácil de fazer as cartas geográficas. Que era um manual bem prático para se fazer as cartas. Qualquer pessoa poderia fazer o mapa. Os padres matemáticos foram dois estudiosos italianos e um estudioso português, que foram contratados pelo Dom João V, no século 18, para fazer um levantamento cartográfico do Brasil. Que é o chamado Projeto do Novo Atlas do Brasil Colonial. E eles foram enviados para o Brasil para fazer um trabalho de levantamento cartográfico da colônia. E aqui, então, eles utilizaram os métodos mais tecnológicos que a gente tinha na Europa da época. E mandaram trazer os equipamentos da Europa para o Brasil para poder fazer esse levantamento. Que foi possível fazer a negociação para depois o que seria as fronteiras do Brasil com a Espanha. Bom, a longitude é, no final das contas, a diferença horária entre dois locais. Hoje, o referencial inicial é Greenwich, em Londres. A longitude se começou a medir por distâncias percorridas. Eu meço a distância entre dois locais. Isso é um arco de círculo. Na Terra, eu sei que um grau no Equador é 110 quilômetros. Se eu medisse, por exemplo, 220 quilômetros, isso daria dois graus de diferença. E posso transformar para horas, se necessário. Num lugar e no outro, eu conseguiria melhorar isso. E foi toda uma luta para o desenvolvimento do cronômetro, que veio em 1735 com o RERES. Então, isso foi um grande passo na medição da diferença horária e, portanto, da longitude. E hoje, qualquer um mede através de um GPS. No GPS, a gente aperta o botão, ele pega o satélite e te dá a latitude e a longitude. Facilidade de hoje, né? Com o georreferenciamento digital, o que a gente pode fazer é descobrir quais seriam as relações entre aquela medição geográfica antiga com a medição geográfica que a gente tem, atual. E aí, a gente pode fazer essa distinção do que seriam os erros, né? As distorções, medindo, então, sempre, e a partir disso também descobrindo mais sobre os métodos utilizados antigamente, né? Bom, a gente conseguiu juntar aqui um astrofísico historiador, um engenheiro historiador, um cartógrafo historiador e outros historiadores para discutir a história da cartografia. Então, a gente juntou pessoas que não se falavam, ou até se falavam, mas por outras razões, em função de outros eventos. E aqui a gente vai discutir exatamente a produção, o fazer isso de uma fonte, como é que uma fonte é produzida, como é que ela é concebida, ela vem ao mundo, né? Mais do que entender o uso desses mapas, como eles eram feitos, a confecção desses mapas. Não é uma coisa simples. Hoje a gente olha o mapa do passado, olha o mapa antigo, colorido, eu acho muito bonito, eu acho muito interessante, isso é muito bonito, o pessoal usa para decoração, inclusive, mas eles têm um processo de confecção muito complexo, que envolve desde pessoas que vão a campo, inclusive marinheiros e capitães de navio, que trazem descrições, passam para outras pessoas que fazem os mapas a partir dos relatos e produzem essa cartografia.